Porocotô, porocotô, não se deu ar Paracata, o sangue, porocotô, porocotô Você pode me chamar se quiser uma consulta Vai dar 10 horas, eu estava só esperando a hora Para levantar e começar a fazer tudo isso Tenho um presente alafio, que é 16 Um positivo 15, um ejoenile Uma cabeça de cera doce E eu vou gravar num vídeo a parte para vocês também Uma bacalhoada para Maria Padilha das almas E a dona menina vem fazer um feitice Hoje é domingo, estou numa maratona desde quinta-feira, dia de finados Com um monte de coisa para poder fazer Eu dei até uma sumida do WhatsApp por conta disso Na verdade fiquei um dia sem luz praticamente Dei uma sumida de lado do WhatsApp por conta disso Por conta desse monte de coisa Hoje é o último dia do domingo Marquei com o pessoal, duas horas tome para me poder dar uma descansada Levantar um pouco mais tarde E aí eu vou tomar um banho agora, peguei a toalha Vou trazer vocês comigo Nesse dia aí, com esse monte de coisa para poder fazer E vou gravar a parte abacalhoada da Maria Padilha, tá? Deixa eu só tomar um banho para poder refrescar que está o calor hoje E aí eu já volto trajado aqui de maconbeiro, já para poder começar tudo, tá? Calma aí A primeira coisa que eu vou fazer agora que já estou indo embora é ir na rua Se eu só olhar aqui do outro lado, para poder ver o que eu tenho lá aberto assim de D&D, mel, essas coisas Se bem que eu acho que só vou precisar de D&D E aí eu vou na rua para poder ver o que está faltando para trazer de volta Gente, esses assentamentos estão num cheiro babadeiro E olha que eu dei uma cenelizão Porque o pessoal só vai voltar aqui hoje, né? E como fica aqui em casa fica com um cheiro insuportável Tem um pouquinho de D&D aqui Acho que é só Só vou precisar de D&D mesmo, não tem nada aqui para mel E aí é isso E aí essa matança, ela está com cheiro aqui só dentro Essa matança não, a matança eu já levantei No caso dos assentamentos, né? O que foi o matança em cima Abado Aí eu vou na rua, que eu vi ali Que eu tenho que comprar uma conta, um negócio da Maria Padilha Abacalhoada E um querosene que ficou faltando do feitiço do rapaz que o amigo vai fazer Aí deixa eu ir lá logo ver isso Até quando mais cedo voltar, mais rápido eu termino as coisas Voltei Foi rapidinho, eu fui aqui mesmo para a gente casa E não era muita coisa não, é mais a couve Porque a couve que a menina trouxe na quinta-feira É... ficou amarela ainda Não vou botar aqui um não Aí comprei outro É... tudo isso, gente, era para ser feito na quinta-feira, né? Eu combinei com o pessoal de fazer tudo na quinta, tudo mais Só que na quinta-feira No dia de finados Acho que não era nem 10 horas da manhã do homem Eu já estava virado aqui Entendeu? Chegou um menino aqui passando mal Recebendo um espírito aí Meio, sei lá, estranho Aí eu fui tentar acudir Ainda bem que um dos meninos já estava aqui já Que recebe isso também Aí fui tentar acudir A menina virou, virou o menino Para poder expulsar o espírito do garoto E aí ela falou que não ia mais embora E aí como tem muita coisa aqui que é de santo Ela perguntou para o pessoal Vocês vão entregar as coisas mesmo hoje, que é dia de finais? Deixa eu fazer outro dia Aí ela mesmo marcou hoje domingo E é isso O que que eu vou fazer para adiantar a minha vida aqui? Não me atrasar Eu vou parar com vocês aqui agora desse vlog Para gravar o vídeo da abacalhoada da Maria Padilha Aí Assim que a abacalhoada da Maria Padilha estiver pronta Aí eu volto no vlog aqui com vocês Porque eu quero botar a abacalhoada à parte Só tomar uma água aqui porque o sol está quente E aí eu volto já com vocês também Vou botar essa lata aqui Porque ele é mais fininho Essa blusa é muito forte Ah Ela funciona quando ela quer Quando ela não quer a metade da tela dela fica preta Aí ela está funcionando Estou aproveitando para assistir alguma coisa Mas às vezes a outra tela fica preta A metade da tela fica preta Quem não sabe Caiu água dentro dela Por causa do telhado lá Era a telha que tinha para poder trocar E toda vez que choveu a gente afastava ela da parede Mas teve uma vez que choveu A gente estava dormindo No caso quando meu primo morava aqui Estava dormindo Não ouvindo Entrou água dentro Aí às vezes quando ela quer ela funciona Quando ela não quer ela fica com a metade da tela preta Tá Deixa eu me adiantar aqui Vou gravar o vídeo da Maria Padilha A minha abacalhoada E depois eu volto aqui no vlog com vocês Tá? Um minuto Música 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 11h40 já Eu acredito que eu esteja atrasado Porque eu quero que duas horas quando o pessoal chegar Nós esteja tudo pronto Acabei de gravar para vocês A abacalhoada da Maria Padilha Ficou bem bonita Depois vocês vão lá conferir o vídeo que vai sair Depois desse Vou tampar aqui e deixar tampadinho Porque se a menina quiser comer com a Maria Padilha Quando ela chegar ela pode Daí eu botei até umas folhas de alface embaixo Para poder deixar tudo limpinho Para comer tudo direitinho E aí o que acontece Tenho que abrir um espaço aqui nessa mesa agora Urgentemente Para poder abrir o meu jogo Eu achei que eu não fosse precisar Mas eu vou precisar Porque Eu estou conferindo aqui as coisas que eles trouxeram E estou vendo que está faltando algumas coisas E ou eu tenho que substituir por outras coisas Ou eu tenho que procurar lá dentro se eu tenho alguma coisa Para poder botar no lugar E eu não sei o que fazer Ou seja, eu vou jogar porque eu prefiro conversar com o Santo E aí o Santo me dá uma solução rápida e breve De tudo que eu posso fazer E aí eu vou fazer isso agora E dependendo do... Na verdade eu estou com uma mesa aqui dentro Que eu botei na quinta-feira para a menina trabalhar E ela está aqui Então Eu não preciso mais desocupar aqui Eu vou Jogar ali para poder ver E começar a separar as coisas de tudo que eu vou fazer aqui Eu vou montar primeiro a cabeça de cera e o... E o... E o... E o... Porque isso aí já está tudo separado Isso aí são coisas que Já dá para fazer E aí os dois positivos Eu só deixo para... Para jogar daqui a pouco É isso que eu vou fazer agora Vamos montar Até amanhã Música E o que é 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 Bom, criança, eu já terminei de fazer as coisas, porque já vi que eu ia ficar atrasado E esse negócio de ficar gravando, parando toda hora pra poder posicionar a câmera, me atrasa demais Aí eu já adiantei tudo aqui, já tá tudo limpinho, também Aqui tá as coisas do feitiço, que a dona menina vai fazer E antes a gente vai entregar esses presentes aqui, né, todos eles O agrado da Maria Padilha tá ali atrás, tampadinho Aqui positivo 15, positivo 16 E aí já tá dando 2 horas, o pessoal falou que já estão chegando Se não querem chegar, a gente entrega e faz as coisas todas E depois que a dona menina for embora, que ela vai virar pra fazer o negócio do feitiço ali Aí eu volto pra me despedir de vocês Mas é basicamente isso mesmo que vai acontecer aqui hoje, só Tá? Um beijo, já volto Tava eu aqui editando os vídeos que eu gravei e deixei pra poder editar depois E eu vi que eu esqueci de finalizar o vlog, gente Falei que ia voltar, mas depois que a dona menina foi embora Eu tava tão cansado naquele dia, foi o domingo, né? E aí eu só aqui, só descansar, fazer mais nada Enfim O vídeo foi esse, eu espero muito que você tenha gostado Caso gostou, não esquece de clicar no gostei Se inscreve aí no canal e ativa as notificações Pra você ser notificado toda vez que eu subir um vídeo novo Vai lá me seguir no Instagram É arroba Tata Renao Oficial Eu tô sempre por lá Meu número está aí na tela e você pode me chamar Pra caso quiser uma consulta, tá? E era só isso mesmo A gente se vê depois